Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chrono Trigger. E olha só, no vídeo anterior nós iniciamos essa dungeon aqui, é o castelo ou palácio aquático ou algo desse tipo. E eu passei grande parte da dungeon, coletei um item aqui embaixo, mudei alguns equipamentos do pessoal e acabou de acontecer uma batalha aqui. E vamos lá, vamos lutar contra todo mundo, porque, opa, abri um caminho ali em cima também que eu não tinha visto. Deixa eu jogar um combo, pode ser o Luz 2, esses caras da lateral tem resistência, tem isso também, um é o molhado, que dá pra matar facilmente. E eu vou tacar água nele, e o outro é o cara de fogo, se eu não me engano, não tem muito que eu possa fazer, então eu vou atacar o do centro. Caramba, farta um. Temos que eliminar ele rapidinho. O ataque elétrico não foi uma boa, um bom movimento não, mas eu acho que dá pra corrigir. O sapo ele cura todo mundo, então vamos nesse sentido. Vamos detonar esse cara agora. Errou. Beleza. E agora o outro cara a gente se vira com... Esse aqui. Agora é só ataque básico. Talvez eu tenha que destruir... Todos os oponentes, todos esses carinhas, esses... eu não sei como é que chama, esses... O que seria isso? Um morceguinho de um olho só, sei lá. Talvez eu tenha que destruir todos da sala. Tem no... na direita da sala também tem. A gente vai dar uma olhada nisso, já já. Mais alguns pontos. Beleza. Tem o caminho pra gente ir lá pra cima, que a gente já foi. Deixa eu só curar o pessoal. Ah não, vou usar a Mali mesmo. Com a cura. Ela tá com bastante mana. 74. Daria pra mim analisar antes, né? Eu sei que um deles é o molhado. Porque eu não sei quem é. Vai ser desse jeito mesmo. Vamos de super... Não, super não. É o super corte vezes dois? É. Então eu vou focar esse cara. Aqui a gente vai com água no cara de lá. E aqui, deixa eu só ver o movimento. Isso. Vamos com o ataque normal. Tem esse cara também. Esqueci dele. Ele tá bem ali. Embaixo. Putz, ignorei o maluco que era importante. Mas tudo bem. Vamos do super corte. Colocou o ataque da língua. Pegou crítico? Opa, boa. Outro maluco que vai sobrar. Aí. Vamos jogar o gelo na cabeça dele. Esse aqui não tem resistência a nada, né? Então tá suave. Foi, mas ainda tá vivo. Esse é o ataque individual. Não tem nada. Depois eu vou curar todo mundo. Boa. Um belo golpe. Opa. Item interessante. Só a ponte praia esquerda aqui não deu muito certo, né? Passando pra cá. Ó, o de baixo tem aquele molhado. Eu preciso de alguém. Eu vou aproveitar e mudar isso. Deixa eu só ir aqui. Nas técnicas e curar. O sapão. O sapão. Aí. Eu vou ter que remover a Marley. Isso eu acho que não estava nos meus planos, mas... Vamos lá. Vamos começar aqui por baixo. Qualquer coisa eu só procura. Se der tudo errado. Boa. Vamos começar... Com ele jogando água aqui. Não consigo fazer o movimento com... Com a Marley ainda. Com a Marley. Com a Luca. Cadê? Vamos mandar... Vamos mandar... Esse aqui. Não é. Boa. Excelente ataque. E o outro fica... Aqui com o Crono. Cada um fica em um. Boa. Aí sim. 24 pontos. Novamente aqui. Esse item... Aprendeu confusão. Confusão. Aqui tem a Lâmina de Fogo. Deve ser com a Luca. Inclusive. Eu nem vi. O ataque que a gente aprendeu no vídeo passado. Que ataca 3 oponentes. Né. Vamos dar uma olhada nisso. Já já. Super corte. Água. Tá faltando só a Luca. Eu não ataquei com o ataque de fogo. Porque eu não sei se ele vai arrancar 300. Vai arrancar mais de 300. Então é melhor arriscar. Usa esse aqui mesmo. Que é um ataque de fogo. Muito legal essa granada que ela joga. E tira bem mais. Feito. Tudo pronto. Derrotamos todo mundo que tinha pra derrotar aqui embaixo. Agora... Qual a diferença que isso vai fazer? Eu não tenho a menor ideia. O que mudou? Não sei. A gente pode pular? Não pode pular. Deixa eu mudar aqui os bonecos. Beleza. Coloquei o sapo de volta. Bem. É isso. Não tem mais nada pra fazer aqui não, hein. Vamos voltar. O que tem diferente nessa sala? Opa. Tem isso aqui. A gente veio por cima. Ah, cara. De novo esse bicho. No momento que eu estiver trocando, eu corto. Daí fica mais ligeiro. O que é esse cara do centro, né? Não conhece esse oponente. Vou tacar o supercorte nele. Água no outro. Boa. Arrancou muita vida. Isso. E é isso. Feijão com arroz. Perfeito. 700. Tá lá. Eu posso ir pra esquerda, mas deixa eu ver o que tem embaixo. Caramba, o que é isso? Ok. A gente sai da torre. Pra cá eu não posso ir? Não. Vamos pra cá, então. Eu tô com receio. Isso. Tipo isso. De uma batalha acontecer. O cara é o lixeiro. Supercorte. Vamos utilizar. Beleza. Tá aqui da língua nesse maluco. E eu vou tacar gelo na cabeça de todo mundo. É, não é tão forte. Bloqueia técnicas. Ah, não. Puxa bem nesse personagem. Dá um tiro, então, na cara. Ah, tem a chance de confundir. Excelente. Vamos ver o que dá daqui. As caras têm alguma fraqueza? Não, foi até que foi moderada. O que é isso? Nossa. Ok. No final foi um lixo. Caramba. Resistente. Ainda bem que tirou menos de 100. Não é uma técnica tão forte. Foi. Usa o turno dos dois? É. Tira pouquinho. Eu vou atacar normalmente, cara. Esse pessoal é bem ruimzinho. Boa. Tomou um tiro na cara. Pra fechar. Nossa. Pegou crítico. Feito. Proga passou de nível. Ali embaixo tem mais bagunça. Ah, e sem a Marley eu fico meio inseguro por conta da cura. Se bem que... Ah, chamei todo mundo pra briga. Se bem que mesmo o Sarp tendo cura. Fica mais estável. Vamos atacar geral. Os dois. O Frog tem alguma? Olha, ele tem o pulo mortal. Salta e ataca um inimigo. Essa técnica não parece... Pro momento. Acho que o gelo. Ateca de gelo da... Dela vai ser muito mais forte. Ou se não a fusão dos dois. Dos dois caras. Vamos ver. Da Marley do Frog. Contra-ataque. Eles estão devolvendo, né? O que eles tomaram. Eita, mas que chato. Esse ataque vai ter que ser muito forte pra eles não fazerem isso de novo. Cadê? Tem o granizo. Vamos ver. Tem que matar, hein? Foi forte, mas não o suficiente. E agora? Fica a questão, porque a gente... Ai, ela tá indo embora, a vida. Bem... Ainda bem que consome o turno dos dois. Eu vou jogar com o sapão. Ele vai atacar tudo? Não. Vamos lá. Eu não vou utilizar... Ih, vai cair. Deixa ele. Vou utilizar o... A cura com... Com o Frog. Eu devia ter feito isso antes. Mas tudo bem. Aqui. Agora vamos ver o que vai acontecer. Isso. O ataque dos dois juntos poderia tirar um pouco mais, né? Não foi tão interessante, mas... Fazer o que? Essa gárgola estranha. Tem nada escondido? Não tem fundo. Eita, que isso? Isso. Não é porque eu falei da gárgola, ó. Caramba, de novo. Se eu focar... Vamos tentar focar. Vamos utilizar o... Para-raio. Fez uma espada. Vamos ver. Vamos ver como é que é. Nossa, que legal. Nossa, que legal. Nossa, a money trovejante. Peraí. Eu preciso de um ataque individual da... Da Mali que eu não tenho. Eles ficam só esperando. Não, eu vou atacar só um... É o sapo que está livre? Acho que é o sapo. Então, vou esperar. Ataque cachoeira. Olha só. Impulso. Vamos tentar? É o primeiro ataque com três bonecos. Vamos lá. Caramba, tirou mais de dois mil. Puxa. Provavelmente deve comer bastante mana, porque do nada eu estou com dez de mana. Deixa eu ver. Ah não, vou gastar... Ok, quatro só. Não é muito não. Vamos de novo com o para-raio. E o outro eu vou atacar gelo mesmo. Agora tirou menos. Que droga. Bem menos, né? Metade, basicamente. Aí, cara. Usa o seu contra-ataque sozinho. Vamos ver o que você faz. Não faz nada. Vamos aí. Vamos lá. Tirou na cara dele. 400. Caramba. De vez em quando... Tem que ganhar dupla. Olha, espada de gelo 2. Excelente. Excelente. Não atire em mim, mulher. Caramba, já foi para o meio direto. O que é isso? O problema é ter dois desse, né? E aí, cara? Tu vai ficar girando aí para sempre? Ah, tá certo. Chamou todo mundo. E o cara vai começar da batalha. Vamos lá. Eu nem vou tentar a espada de gelo 2. Ah, vamos tentar esse aqui. Eu preciso de mais... Mais mana. Nossa, muito melhor. Vou usar a mala para jogar a mana. Esse aqui. Nele. Vamos só esperar. Ele não ataca normalmente. O ataque dele é bem... Nada a ver. Olha aí. Um soquinho só. Seleciona mais um. Dois de mana para cada um. Está suave. Vamos lá. É só aguardar. Ele é maluquinho. Onde é que ele foi, né? Pronto. Agora o outro eu ataco. Eu mirei no errado, mas ok. Só fui esperando. Tipo, atacar aí. Atacar aí, mano. Atacar aí. Aí. Tá aí um crítico. Fechou. E o maluquinho que fugiu, né? Eu queria que ele lutasse também. Opa, tem um maluco ali embaixo. Deixa eu curar rapidamente. Não com ele. Isso. Antiga pedra vermelha resistiu a muitas eras. Da lá foram feitos o pingente mágico e uma adaga. Nós representamos os sonhos de Melchior selados na adaga. Lá você já começou a despertar. Rápido. Vocês precisam deter a rainha. Vamos que vamos. Ah, eu posso sentir o pulso da vida eterna. Mulher, o pulsar da vida eterna. Força negra. Energia negativa. Caramba. O profeta se assustou. Máquina. Sua majestade está ficando perigoso. Eita. Mãe. Não pare. Chala. Nós estamos quase lá. A imortalidade será nossa. Mas é alterar a glória. Se merecer. Eu esperei tanto por isso. Por que ela está dando risada ali? Tá. Esse cara aqui a gente já batalhou. Vamos batalhar de novo. Peraí. Mas ele não girava. Ah não. Girava. Tranquilo. Esse aqui da esquerda tem um escudo. A gente pode gastar mana. Suave aqui. Por conta do abrigo que eu posso usar ali do lado. Vamos utilizar. O que a gente tem? Tem espada de gelo 2. Vamos atacar esse aqui da língua. Para ver se quebra a barreira. Quebrou? Beleza. E agora vamos testar a espada de gelo 2. Ela custa muito mais. Três vezes mais. Para o Cronon. Caramba. Dá dois hits. Muito bom. Beleza. Tem bastante cura também para a gente jogar. Eu vou salvar o jogo aqui. Beleza. O salvamento. O abrigo está utilizado também. Vamos lá. Não vem chefão? Talvez tenha uma bomba ali. Que isso? Nossa. Cara. Além dessa batalha. Deixa eu ver. Quem que está tomando no físico? Eu vou eliminar esse cara primeiro. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Perfeito. E agora o resto. Um deles é... Tem o molhado. Então pera. Vou tacar água no maluco molhado. O luminoso é a parada de eletricidade. E eu acho. E eu vou atacar o outro aqui normalmente. Tomara ele fica sem movimento nessa batalha. Pelo menos não foi o maluco de fogo que eu vou ter que... Né? Teria que ficar atacando um monte de vezes. Para uma configuração mais simples. Uma luz na cabeça dele. Eita. Usou um negócio diferente. Será que isso é confusão? Também não sei. 340. Esse bichinho tem 300 de vida. Suave. Tá feito. Um ponto de experiência. Técnica. Mais um nível. Para todo mundo. O que é aquilo? Deixa eu interagir. O que é isso? Ué? Uma batalha no meio do elevador? Caramba. Que legal. Eu vou focar os caras de baixo. Vamos com a mesma coisa. O ataque X. Porque ele está arrancando bastante. E contra esses caras que... E contra esses caras que... Fazem o movimento junto. Faz sentido, né? Vou atacar o cara da... Não. Posso atacar todo mundo também. Mas acho que não faz sentido. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, não tem um ataque. Tem que ser o gelo, cara. Vou jogar nesse aqui que tem a defesa. Para já quebrar a defesa do cara. Isso. Reduziu. Opa. Protegido pelo escudo. Não quebrou a defesa ainda. Deixa eu esperar. Que eu quero por um hit só. Feito. Move esse cara. Só depois que esses caras estiverem fora que eu vou... Não que eu vá conseguir. Mas é que eu vou ter menos desvantagem. Com isso. Tem mais um. Ah, não. Só tem um. Então, beleza. Já vou jogar o gelo 2. Fusão muscular com o irmão. Epa. Esse ataque é novo. Elimina esse cara logo. Que que é isso? Ah, curou a vida do cara e aumentou a força. Vamos lá. Temos um oponente agora só. Vou utilizar a cura, viu? Vamos de cura. E aqui vamos tacar uma espada de gelo 2. Não, não precisa de tanta coisa, não. Vamos, espada de gelo normal. Não quero gastar muito o abano do crono. Boa. Eliminado. Tranquilo a batalha. Dentro do esperado. Opa. Água 2. Legal. Deve ser um ataque... Falou um ataque em área. Puxa. Tá, eu vou eliminar os maluquinhos, porque esse aqui é um problema. Ah, deu dano. Beleza. E agora... Confunde os inimigos. Será que eu consigo? Eu não utilizei ainda. Vamos tentar. Ah, não. Eu usei... Ah, existe a luz. Eu usei o ataque errado. Não é esse. É o confusão do crono. Não tem nada a ver com o ataque dela. Mosquei. Não tem nada. Vamos eliminar mais um. Vai ser esse cara. Aura. Aura. Não. Gelo 2. Eu vou atacar fisicamente o cara de cima. Vou atacar esse aqui. Vamos ver o que vai dar. Ele vai devolver em todo mundo. Nossa, ele mandou uma altíssima. Deixa eu ver isso aqui. Errou. Matou. Legal. Vamos de luz. Eu já vou eliminar esse carinha. Fechou. Eu acho que só se atacar todo mundo? Será que... Que daí ele faz aquele ataque? Não entendi muito bem. Mas tá aí. Todo mundo ataca. Poderia ter usado a cura com o sapo, né? Seria um movimento inteligente. Mais um esquema de cura. E mais batalha. Vamos lá. Eu vou aproveitar. Tem um... Tá. Eu vou tacar a luz nesse maluquinho. Ah, agora que eu percebi que tem mais de um. Mas tudo bem. Vamos usar água a dois. Eu já poderia ter eliminado dois de uma vez só. Ele vai curar. Todo mundo mata a metade. E agora é atacar. Não tem segredo não. Dano alto. O sapinho vai curar agora. Não tem pra onde ir. Nossa, esse ataque foi muito... Agressivo. Eita, deitou todo mundo, rapaz. Aí, vamos de novo. Vou ter que derrubar um de cada vez, eu tô achando, viu? Vamos... Assim. Água no maluco de água. Eu queria jogar tudo em todo mundo, mas parece que eles contra-atacam. Então não é uma boa... Tomar tanto desse dano. Porque se eu perco, em média, 100 de cada ataque, todo mundo contra-ataca. Eu tô em completa desvantagem. Aí, assim parece que tá melhor. Vamos usar água em quem tá faltando. Beleza. Só faltou o maluco com resistência. Ou melhor. Com fraqueza a fogo. Que não vai ter o que fazer. Então tudo no dano físico. Esse é um oponente que resiste... Ah, olha aí. Atacou. É um oponente que resiste, não. É um oponente que revida quando a gente usar ataque em área. Então... É por isso que eu acabei morrendo. Mas tudo bem. Todo mundo ataca o maluco só. Não precisa nem gastar mana. Aí. Ou melhor. Melhor gastar mana, né? Senão... Vai ficar comprida a batalha. Vou usar esse língua aqui no de baixo. Isso. Aqui pode ser o ataque comum. E aqui bem ele tá com 50. Vamos manter. Aí. Chuva vermelha. Os pontos de vida caem. Nossa, bastante. Deixa eu ver se ela vai ter mais um movimento. Daí eu curo. Não. Não teve movimento. Ela precisa de cura. Muitos pontos. Próxima batalha. Ou não, né? Deixa eu curar aqui. Técnica cura. Cara, eu quero muito ganhar uma magia dela que cure todo mundo. Que seja bem forte. Fazer uma diferença gigante. E aí? O que isso fez? O que que é isso? Tem um maluquinho jogando raio ali. Ah, cara. Vamos lá. Eu ia jogar a luz na cabeça dele, mas... Vamos para o mesmo esquema de novo. Caramba, esses caras seguram a batalha. Completamente. Não adianta nada ter os bonecos com dano alto, com arma diferente, se o negócio é só elemental. Boa. Fechou? 130. 130. 130. O que essa alavanca vai fazer? Eu tô achando que vai acontecer tipo uma ponte. É o que tá aparecendo. Puxou. Por enquanto aqui nada. Deixa eu ver desse lado. Batalha igualzinha. Luz nesse. Luz nesse. Água nesse. E dano físico no outro. Cara, um chefe com esses minions ia ser bem complicado. Ia atrapalhar bastante. Tomara que não tenha. Porque se a gente ficar curando, o eficiente seria derrotar só com um golpe. Mas. Tem esse degrau aí. Sai fora, cara. Aí. Fechou. Mais alguns pontinhos. O crono passa de nível. O mali passa de nível. Puxamos mais uma alavanca. O que é que muda aqui? As estátuas vieram pro meio. E a gente abriu uma ponte. Não. Nossa, eu pensei que eu tava caindo. Deixa eu ver quanto que tá de vida aqui. Parece que tá tudo certo. Estamos na parte de baixo ainda. Aqui tem um save. Tem um baú. Elixir. Eu não me lembro o que o Elixir faz. Cadê? Aqui. Tudo? Restaura tudo? Puxa. De um maluco só? Tá certo. Bem, eu vou salvar. Aí. Usei o abrigo também pra recuperar a vida de todo mundo. É... Eu ia continuar. Mas como eu fiz o caminho duas vezes. Que eu morri naquele trecho. Eu não sei quanto que tá o tempo do vídeo. Então eu não vou arriscar pro vídeo não ficar muito comprido. E vou deixar essa parte aqui pro próximo vídeo. Beleza? Então é isso. Eu finalizo por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei. Deixe o seu comentário. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal. Um abraço. E até a próxima.